Então pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos fazer um vaso, um vasinho, imitando o cacto. Então, eu já fiz aqui um montinho de areia, o que eu utilizei? A metade da garrafa de um litro, eu cortei só o fundo, aqui ó, cortei o fundo, certo? Aí com essa areia aqui ó, da frente de casa, eu peneirei, coloquei tudo aqui dentro, imprensei, coloquei aqui e fiz o morrinho. Eu já adiantei isso aqui para não ficar o vídeo longo, certo? Aí, essa aqui foi minha medida para fazer a cauda de cimento, que vamos colocar aqui em cima. Coloquei três, três, tanto desse aqui, para fazer a cauda, certo? Mas vocês podem estar usando mais ou menos. E arame galvanizado para a gente fazer a alça do nosso vaso, caso vocês queiram também, certo? A cauda fica assim ó, já tá feita. Vou colocar tudo aqui. E agora só derramando aqui ó. Então pessoal, fechando esse processo, vamos colocar esse cano aqui para fazer aqui o furo da drenagem, certo? E colocar aqui ó, a alcinha. Então já feito isso pessoal, fiz aqui essa massa de 1x1 ó, areia e cimento. Vamos começar a preencher aqui. Ó pessoal, já enchei tudo de massa. Aqui é água e cola. Estou dando só, alisando mais um pouquinho. Aí vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas, não deixar ela secar na sombra, certo? Para a gente começar a fazer o efeito dos cactos. Aliás, do cacto, né? Pessoal, a nossa peça secou, passou as 24 horas ó. Envolvei o tecido na nata de cimento. Esperei 4 horas, certo? Mas vocês podem esperar a peça de vocês secarem em casa e envolver. Como é que a gente faz? Pega uma tira de tecido, envolve na natinha de cimento ó. Certo? Aí dá um homem desse daqui ó. Aí é aqui. É só envolver. Aí do jeito que está aqui ó, só esperar secar um pedacinho para começar a fazer a alça. Vamos então esperar por 24 horas. Então, essa peça aqui já secou. Ó, como é que está? Vamos tirar aqui a areia de dentro. Ó pessoal, eu vim aqui para fora para ficar melhor. Para a gente gravar. Certo? Já lavei ó. Aí vamos começar aqui pela alça. Vamos umedecer tudo. Agora vamos fazer aquelas envergaduras que tem o cacto. Faz uma cobrinha assim. Essa massa que eu estou usando é a mesma que eu uso aqui. Uma de cimento e uma de areia peneirada. Certo? E a água. A gosto. Aqui vai só abrindo ó. Vamos ter tentei tentei tentei. Tentei tentei. Nestei tentei. Vamos colocar a recruiting de rame. Tentei 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 tentei. Agora temos benciana de rame de rame. Vamos lá. Vamos aqui dando uma ajeitadinha, vamos fazer aqui tipo uma gota ó, assim, e colocar aqui, vou molhar, vamos colocar aqui, para fazer um cacto menorzinho. Aí vai unindo, uma bolinha menor, coloca aqui, aí sempre que puder vai aqui e levanta, para ficar um pezinho. Aqui faz outra. Faz uma bolinha, coloca aqui em cima. Aí aqui na alça, fazendo assim ó, umas bolinhas, aí deixa assim, vou formar uma rosa. Então aqui, assim ó. Assim ó. Se você estiver cortado ou de flor, pode ser, o meu porque eu não sei onde está agora. Aí coloca outra aqui. E a bolinha no meio. Pronto, vai ficar assim. Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra. Certo pessoal? Até mais. Ó pessoal. Tá aqui o vaso, já pintei ele de branco, certo? Todo ele ó. Aí fiz essa tinta aqui ó, usando tinta de tecido branca, para dar esse verde aqui. E eu que quero esse verde, mas vocês podem usar um verde mais claro do que esse, ou então mais escuro. Certo? Nós vamos pintar toda a peça aqui. Agora essa cor aqui, que eu usei esse xadrez aqui ó. Certo? Com branco. E o verde, eu usei esse verde xadrez com branco. Os pigmentos pessoal. Aqui eu deixei um cor-de-rosa clarinho ó, para pintar essa partezinha aqui. Vamos lá. Eu faço isso aqui ó. A�aban... Seus... Queira... Da. Ok. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu escureci mais aqui a tinta, ó, pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui é opcional, eu faço quem quer. Mas eu achei que fica interessante. Com um detalhe, quando terminar de fazer todo esse trabalho, pintar ele todinho, esse vaso, vai dar uma ou duas demandas de verniz em spray. Verniz pra usos gerais. Pra dar um bom acabamento. Ó, pessoal, agora é só com a tinta branca e o cabo do pincel. Vamos fazer só essas pintinhas aqui, ó. Então, pessoal, ó, vou terminar de passar esse verniz aqui, ó, em spray nele. Aí fiz esses outros vasos com essas tonalidades de verde, ó. Vocês podem estar usando o verde que vocês quiserem, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou só invernizar, esperar secar e plantar. Então, pessoal, já finalizado, ó, nossos vasos cacto. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. É, pra você ser informado para novos vídeos. Deixe seu like, seu joinha, caso vocês tenham gostado. E comenta lá embaixo. Compartilhe esse vídeo também nas redes sociais de vocês. E convido os amigos de vocês também para participar do nosso canal. E eu ficarei muito feliz. Agradeço imensamente a vocês de coração. Certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.